Então, a primeira coisa para aparecer a marca aqui, o e-mail de origem, você vai aqui em configurações, configurações do e-mail. Aqui tem contas. Então, as contas que você tem de outros e-mails estão aqui. Aí você vai na edição e na edição você tem que marcar como você quer que apareça. Você pode digitar alguma coisa aqui, eu sempre deixo o e-mail original e salvar, certo? Aí já vai aparecer. Uma outra opção são os rótulos. Então, você pode não ter marcado o rótulo. Então, aqui tem os rótulos do que você mostra ou esconde conforme o teu interesse. Então, você pode vir aqui no teu e-mail e colocar em mostrar ou esconder conforme o teu interesse.